E aí pessoal! Welcome back! Voltando aqui! Mano, o demo! Jogando sand holes até fechar! Os cara... Me seguindo, mano! Eu quero me tranca, me tranca! Não, duas eu não quero, me tranca, isso aqui é revolving! Tchau! Ué, cê tá vindo? Por que cê tá me batendo? Cê é louca? Cê é louca? Com o meu cocô? Onde cê vai? Dá aqui! Dá essa moto! Dá essa moto! Que? Tu me xingou minha mãe? Ai, minha arma acabou! Ah, vou pegar um carrinho desse aqui, vai! Cabeça! Cadê você? Tô com medinho, tô com medinho! Tô com medinho! Vou pegar esse caminhão aqui! Mas é lento! É lento! Olha a motoca! Toca boa! É! Deixa eu comprar isso aqui! Por que que tá me atirando, gente? Não tem! Foda ser pobre! Mó toquinha! Mó toquinha! Vambora, vai! Vambora! Deixa eu ver um... Fazer uma missão, vai! Não, não, não! Fazer um melhor... Dinheiro! Pegar um melhor dinheiro! Ae, sim! Melhoria! Vamos fazer umas melhorias! Habilidade! Saúde! Vai! Generação! Tô precisando! Cê vai upando aqui, né? Gasta dinheiro! Danos! Também é bom! Exclusivo, sim! Também quero isso! Ah, não! Fechado! Também quero isso! Opa! Também quero isso! Redução do dano pelo... Se bater no carro! Combate! Nunca lancei um inimigo! Preciso lançar eles! Ah! Munição especial! Aí sim! Ah! Não tem dinheiro já! Caralho! Fazer uma missão, vai! Manda o tio! Viu? Vamos matar muito rápido! Deixa eu ver um negócio aqui! Onde você está? Ai, ai, ai! Vou olhar um negócio aqui no chão! Show de gente! Nossa, agora a gangue toda tá me perseguindo, é isso! Vira, vira, vira! Nossa! Nossa, calma! Assim você me mata! Ai, ai! Se eu te pego! Nossa, a câmera tá muito ruim! Vamos pra lá! Ou eu que sou ruim, né? Virando! É isso! Bate de frente! Cheguei! Carro bonito! Corde! Boiolets! Vou comprar isso aqui! Ai eu... Sigo já desconto! Sigo já desconto! Deixa eu ver se dá pra não... Se tem essa aqui! Nossa! Tudo isso! Não tem nenhuma arma nova! Vamos ver! Lelis pingarda! Tá! Isso aqui vem a respeito! Isso aqui! Isso aqui eu nem entendi o que que ela faz! Ah! Tem um novo sniper não! Sniper! Sniper eu já tenho! E a minha tranquinha! Tá! Isso aqui eu acho que eu vou trocar um pouquinho! Ah! Vou ficar com nível 1! Depois eu volto lá pra controle de mente! Eu já tenho! Hum! Coquetel agora! Eu não sei como é que lança a granada! Eu sou um idiota também, né? Mas... Quanto tá custando? Nossa! Eu não tenho dinheiro! Sim! Comprei já! Preciso usar mais uma pistolinha também, né? Vambora, fi! Aqui! Aqui deve ser! Pinar! Pinar! Aqui no beco! O que é isso? Um monte de boneca inflável, é isso? O que é isso? Um pequeno hobby de mim! O que é isso? Eu não quero dizer assim! Eles são coletíveis! Eles são coletíveis! Você deveria tentar encontrar eles todos! Um estudi... Não, eu não estou nem... Eu não estou indo lá! O que é o próximo pedido na caixa? O que é o próximo pedido na caixa? Nós já temos um novo lugar! Brick e morta, baby! Real estate é barato! Então, as pessoas estão pagando a nós e não a syndicata! Hum! Bom pensamento! Bom pensamento! Bom pensamento! Eu vou te preparar o primeiro... Eita porra! Nossa! Eu fico em pé, né? Só eu caí! Vamos! Sobe gente! Me encoste aí! Gostoso negão! Yes! Oh yes! Pecado! Que nem o inferno tem muito disso! Parei! Não dá pra comprar isso aqui? Vou comprar tudo! Comprado! Acho que conheceu na minha nova casinha! Ok! Uma toca! Que legal se fosse traduzido mesmo! Dublado, né? Pra xingar em português! Isso é legal! Não me viro bem em inglês, mas... Nada como ouvi-lo! No jogo em português, né? Ou o Max Payne! Max Payne 1! É todo dublado! Legal! É um Max! Nossa! É pra você que era amiguinho! Tô boiando! Tô headshot também, né? Nossa! Oh! Eu posso fazer isso novamente! Você conhece algum outro lugar? Yeah! Deixa eu pegar a arminha! Quem tá atirando? Tô atirando meu amiguinho? É só brincando comigo! Tô fazendo um barulho de... Ui! Chegou! Acho que é melhor sair daqui... E continuar chegando gente, vamos! Chega! E aí não vai ter fim. Dá pra sair por aqui, dá. É, isso aí que é a... Maravilha de ter uma motoca. Aí tá poxa de gente ali. Deixa eu ver como é que eu lança a granada, vai. Tô enrolando aqui, não... Não acho. A pé, a pé. Lançar a granada aqui. Caralho, vocês colocaram no quê? Vou pôr no G, o G fazer alguma coisa? Vou colocar no G, mano. Ah, meio do mouse joga. Melhor. Vamo ver. É, agora sim. Joga com força, né, minha filha? Lá nos carros. Joga longe, filha. Pô, acabou minha granada. Já vi. Isso toma bala. Vamo embora, vai. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Tô no G, né. Nossa. Yeah. So redu o tamanho da sniper, mano. E você, amiga? Eu tô olhando, feio. Não, money. Era money. Não explodiu no tanque. Tchau. Tiro isso na cabeça. Não é minha motoca? Que que é isso? Tá atirando em mim. Nem sei quem que era. Vamos no pé. Cadê? Esconder aqui. Head, head. O policial também tá atirando. Só matei todo mundo. Não para. Acabou? Não, tem que derrubar o helicóptero. Cadê você helicóptero? Seu cagão. Vambora vai. Cadê minha motoca? Qual que eu pego a motoca? Vou pegar esse carrinho aqui que tá bonito, vai. Vem filho, vambora, vambora. Vambora, entra. Vai explodir, ó. Entra no carro, filho. Entra, entra. Entra, entra. Vai, vai, vai. Enrolando, carai. Acorda. Só mexe. Tchau. Acabou? Mais um ali. Mano, escudo. Tem que saber a mulher, mano. Vambora, vambora, vambora. Entra, 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 entra. Pra onde agora? Nossa, o pneu tá furado. Nossa mãe. Explodi. Tem mil litros de gente. Só correr no pneu furado, é isso. Vamos lá chegar na estrelinha. Chegou, chegou, chegou. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Vamo entrar, vamo entrar. Cheguei. Ah, entendi. Por que que tá chorando? Vem só essa arma. Ahn. É nóis. É isso aí, pessoal. Mais uma missão. Completada aqui. Quase morri de novo. É isso aí. Clique em gostei. Favorito. Não esquece. Sempre faça isso. Pra ajudar nóis aí. Até o próximo vídeo. Falou? Falou.